Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Nesse vídeo pessoal vamos conversar um pouquinho sobre Figment, que é um jogo que eu zerei Vale muito a pena, vou dizer o que eu achei aqui do jogo, se vale a pena ou não Até pelo preço vale a pena, no meu caso eu peguei de graça na Epic Games Store Acho que foi da semana passada se eu não estou enganado A Epic Games deu esse jogo de graça para quem está cadastrado na plataforma Inclusive, se você não tem cadastro na Epic ainda, sugiro que você faça cadastro Porque toda semana eles dão jogos lá, e a maioria dos jogos que eles dão São todos jogos legais, são jogos pagos que ficam de graça Então eu recomendo muito Agora ele já está com preço normal, não está de graça, mas custando R$7,39 Mas eu acho que vale muito a pena pagar esse preço aí, é um preço barato Não é um jogo cumprido, mas pelo preço vale muito a pena Eu acho que mais ou menos umas 6 horas de gameplay você consegue finalizar ele Lógico que se você não procurar na internet, se você procurar na internet Se você procurar algum detonado aí, acho que você vai conseguir zerar em menos tempo Mas para não atrapalhar a sua experiência eu sugiro que você não procure na internet Tente fazer ali os procedimentos por conta própria Foi o que eu fiz, eu zerei o game tranquilamente Eu acho que devo ter levado umas 8 horas mais ou menos, umas 9 horas Mas confesso que teve partes ali que eu marquei bobeira Era um negócio fácil, eu fiquei indo e voltando e não encontrava o que tinha para fazer É um jogo de gênero, ação e aventura E também tem muitos, muitos não, tem alguns puzzles bem divertidos Que você vai passar alguns minutinhos ali quebrando a cabeça ali para tentar resolver Os quebra-cabeça, os puzzles para você dar continuidade e seguir sequência no game Destaque também para trilha sonora, eu achei muito interessante a trilha sonora Porque eles tipo, é tipo um conto assim que eles vão cantando a música E vão respondendo a pergunta ali do personagem, o personagem principal que pergunta ali Vão respondendo e fazendo aquelas rimas de contos assim que eu achei bem interessante Lógico que para a gente que não fala o inglês, as rimas são em inglês Para a gente que não fala o inglês, tipo, não tem assim tanto sentido Mas para quem entende um pouco de inglês já dá para entender mais ou menos ali Outra coisa interessante também é que o jogo está em português E tem compatibilidade com controle padrão Xbox Meu é um genericão, como vocês podem ver aqui Controle genérico Porém como eu baixei pela app, mas eu abro o jogo pela Steam Tem um esquema que você abre o jogo pela Steam E como a Steam já reconhece o controle, então eu pude jogar com o controle Não sei se a Epic, se você abrir o game pela Epic Pelo aplicativo da Epic, ele vai reconhecer o controle, tá pessoal? Mas vocês podem facilmente aí comprar na Epic Game Store, por exemplo E vocês podem comprar na Epic Game Store e abrir com o Steam com o controle Devidamente configurado, o controle genérico é onde isso daqui Lembrando que o controle genérico, vocês tem que entrar nas configurações da Steam Para ele poder reconhecer, tá? Controles como aquele controle de Xbox, de PS4, ele já reconhece automaticamente Mas quando é genérico, você tem que ir lá e marcar a opção genérico nas configurações Beleza? Muito bom o jogo, tá? Recomendadíssimo Recomendadíssimo para quem não tem dinheiro para gastar bastante Com jogos AAA Esse jogo aí fica muito bom aí Para vocês aí que não querem gastar muita grana Beleza, então? O vídeo de hoje é isso Apenas para dizer que eu achei desse jogo Figment Tá? Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo danego